Olá, bom dia, falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou à Brasília na noite desta quarta-feira e já cumpre uma agenda intensa de trabalho aqui. Ele chegou à Brasília de uma viagem a Israel, onde passou quatro dias. Hoje, ele passa amanhã em reuniões com lideranças partidárias para tratar da nova Previdência. Ao deixar Israel, o presidente Bolsonaro disse que o tema é prioridade. A proposta da nova Previdência está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para cumprir a primeira etapa de análise, que é de se o tema atende às regras constitucionais. Nesta quarta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até a CCJ falar sobre a nova Previdência com os deputados. Segundo Guedes, o sistema previdenciário do país está condenado. A nossa reforma tenta justamente endereçar esses problemas. Quando nós colocamos uma escala de tributação progressiva, nós estamos justamente removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades sociais e estamos tentando recuperar a sustentabilidade fiscal de um regime que está condenado. Paulo Guedes afirmou também que a Previdência Social no Brasil, do jeito que está hoje, está condenada. Vocês querem que a Previdência seja uma fábrica de desigualdades? Hoje ela é uma fábrica de desigualdades. Ela fabrica desigualdades. 83% dos brasileiros ganham aposentadorias só até dois salários mínimos. 40 milhões de brasileiros são excluídos e eles envelhecerão. E o sistema está quebrado, eles não conseguem contribuir para a Previdência, porque eles estão desempregados, e ao mesmo tempo eles pesarão no futuro da Previdência. Então, essa condenação é inequívoca, é um sistema ruim, é um sistema perverso. O ministro disse ainda que as mudanças nas regras para se aposentar são fundamentais para garantir o futuro do país. Dentro de pessoal, o elemento de déficit galopante tem sido a Previdência. O problema entrou em um dramático que o ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, e que é o passado, que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro. Nós ficamos por aqui. Você também pode acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.